Música Independência do Brasil No dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil Você sabe o motivo dessa comemoração e como tudo aconteceu? Tudo começou há muitos e muitos anos, quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500 Com a chegada dos portugueses, o Brasil passou a ser colônia de Portugal, mas o que isso queria dizer? Isso significava que o rei de Portugal poderia ocupar as terras brasileiras e explorar todas as riquezas do país, como o ouro e a madeira Muitos anos se passaram até que em 1808 o rei de Portugal mudou-se para o Brasil com toda a sua família Após 13 anos vivendo no Brasil, a família real precisou retornar a Portugal Mas antes de ir embora, o rei Dom João VI deixou aqui o seu filho Pedro de Alcântara para que ele pudesse governar o Brasil Dom Pedro I gostava muito do Brasil E as pessoas que moravam aqui também gostavam muito dele Pois apesar de Dom Pedro ser fiel ao seu pai, ele não concordava com muitas coisas A regência de Dom Pedro I já estava se encaminhando para um processo de independência Dessa forma, Dom João VI enviou uma carta a Dom Pedro I exigindo seu retorno a Portugal A partir desse momento, as pessoas organizaram o movimento e recolheram muitas assinaturas pedindo que o príncipe ficasse no Brasil No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decidiu ficar no país e declarou Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico O rei Dom João VI ficou furioso após essa declaração e decretou que qualquer decisão tomada por seu filho não valeria Diante a todo esse conflito e disposto a lutar pelo país No dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo Dom Pedro levantou a sua espada e gritou Independência ou morte? E a partir desse dia, o Brasil ficou livre, colocando fim aos laços coloniais que existiam entre ele e Portugal Por isso, dia 7 de setembro, todos os anos, comemoramos a independência do nosso país Pois bem, meus amores, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o nosso Brasil Sobre a sua independência 7 de setembro, data muito importante, que se tornou um feriado nacional E essa data é comemorada em muitas cidades do nosso Brasil Com a apresentação de desfiles cívicos E cantando o hino da independência Você sabia? Pois bem, existe o hino da independência do Brasil E a PRO agora vai passar uma atividade para vocês O que eu vou querer depois dessa nossa videoaula? Vocês irão pesquisar na internet, que é agora a nossa ferramenta de estudo O hino da independência do Brasil Vão copiar no caderno, na matéria de história E logo abaixo, depois que tiver copiado o hino Vocês irão desenhar a bandeira do Brasil E pintar Depois, tira a foto e envia para a PRO Ah, e tem mais! Valendo para a nota de história, hein? Eu quero que vocês caprichem Quando vocês pesquisarem na internet Pesquisem também o hino cantado Para vocês verem a melodia desse hino Por quê? Porque a PRO quer que vocês façam o seguinte Peça a um responsável para filmar você Cantando uma estrofe do hino da independência A estrofe que você quiser Você vai escolher lá que você achar mais bonitinha Mais fácil a melodia E vai cantar Vai treinar ela Depois que tiver treinado Você vai cantar essa estrofe do hino Lembram que a estrofe, né? Que a gente estudou lá na matéria de português É o conjunto de versos E o hino, ele é formado por vários versos Então, você vai escolher uma estrofe do hino da independência do Brasil Vai cantar Depois que você cantar Você vai enviar o vídeo Com você cantando para a PRO E vai receber nota na matéria de história Certo? E vou ficar no aguardo de vocês Na atividade escrita do hino E na atividade cantando o hino Um super beijo E até a nossa próxima aula Programa Papo Reto O PJ Apresentação Alexandre Lennon São as notícias sobre entretenimento, cultura, educação, esporte, turismo, lazer, arte, juventude e política E até a próxima aula